Bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate É o DJ Guga, porra! Esse é o DJ Co pompando de mulher, tá ligado? Cica de má, mais esculacha! DJ Esculacha! Vai, caralho! O cara da puta é... O cara da puta é... Vai, caralho! Novinha faz o seu marketing, posição de ataque Tá preparada pro combate, tá preparada pro combate Joga a bunda no chão e bate, e bate, e bate Joga a bunda no chão e bate, e bate Vai começar o duelo, eu quero ver se tem disposição Vai começar o duelo, eu quero ver se tem disposição